Olá pessoal! Estamos aqui com mais uma demo, dessa vez do Big Cat Tackle Box. Só que o mais interessante dessa demo é que ele não é uma demo, mas virou um prólogo. Acho que tá bom o áudio, né? Ah, e mais uma vez nós temos a opção de mudança de gráfico. Emolador, Retro, Composite. Não sei se aparece direito, mas aqui fica parecendo um joguinho de PS1. Qualzinho, mano? Nossa Senhora! Vou deixar esse aqui, Moderno SAA ou Moderno normal? Acho que vou mandar Moderno SSA. Vamos ver. Vamos lá, vamos jogar esse joguinho aqui. Ai! Meus ouvidos. É de pescaria, então... Veremos como vai ser a situação. Hã? O deserto? Acho que o som tá alto. Calma aí. Esses balagandã aqui tão fazendo barulho. Ô meu Deus do céu! Ajustar a câmera. Não, isso aqui é muito... Um jogo... Fiscar e Training Ground. Um jogo dos anos 2000. downtown, o que que... Coins... Ha, 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 ha... Ok, ele tá falando, ele tá ensinando as coisas pra mim, né? Que eu posso E eu ainda posso atacar quando eu tô fazendo isso Se tem alguém Olha, tem até água aqui, ó Vixe Apossu, 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 apossu lá dá Hai, apossu Tá, então posso fazer isso aqui Meu Deus E agora? Será que eu vou me morrer se eu deixar aqui? Não, eu consigo nadar, ótimo Não consigo nadar só Agora sim Agora sim Agora sim Agora eu tô jogando direito Meu Deus Ué Inspiração? Não tô vendo Não tô vendo Inspiração O que eu faço pra pegar ali? Não sei como pegar ali O que é isso aqui? Aham Olha Interessante Isso me lembra Aquele jogo Ai O nome dele, meu Deus do céu Sky Cooper O que eu faço pra pegar ali? O que é isso aqui? 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 O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ué. Interessante. O que é isso aqui? Pelo que eu entendi. Ele está correndo. Opa! Estava correndo. Meu Deus do céu. Que loucura. O que é isso aqui, Jesus Cristo? Ok. Tem Ground Town. Ótimo. Acertei você. Isso é bom ou ruim? Não sei. Não, 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 não. Não, não, não. Legal. Não, não. Tá bom, vamos lá. Troncos de mis pares. Creio ver algo. Troncos de mis pares. Não, não, não. Não, não. Vamos lá então, meu. Vamos lá então, meu. Ele fala para eu poder ir ali na parede e... Ai! Ai! E aí já começou a problemática para mim. Uma coisa que sempre... Sempre... Ué. Ele falou que tinha como... Achei que tinha double jump. Não tem, não. Como é que eu faço? E aí. Ele é feito! eu consegui manson ambiental e aqui 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 eu sou pra cá Tô muita porra de todo mundo. E eu vou ler. Swing e simpatia. Ah, eu vou fazer subir. Que isso? Tu roubou ainda. É assim que eu vou fazer não. Ah, meu Deus do Céu. Que lugar gigantesco. Ah, meu Deus do Céu. Que lugar gigantesco. Ah, eu tenho que trazer o preste para cá? Ah, eu tenho que trazer o preste para cá? Ah, meu Deus do Céu. Que lugar gigantesco. 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 Ok. Ah, desculpa. Não, na água não. Olha aí o que você fez. Olha aí o que você fez. Molta beleza do Céu. Esqueiro, não tá. Que lugar gigantesco. É. É. Que lugar gigantesco. Não há por lá. Não há por lá. Não há por lá. Não há por lá mesmo. Ah, está indo. Cuidado, vamos cá. Não há por lá. Não há por lá. Não há por lá. Opa! Não, tem perenguinha Volta aqui, pode voltar Eu não sei como fazer Oh meu deus Ai, que dificuldade Oh meu deus, ele veio pra cá Ah, mano Peguei 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 primeiro Ai, que delícia Eu acho que parecia que só tinha ele aqui, né? Só tinha ele, não? Parece Apesar que tem outro negócio ali pra lá Tem outro bicho? Oh meu deus Ai meu deus Tem outro bicho Tonto 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 Oh, meu Deus! Parece que tem uma abertura ali Ah, eu começo a andar ali e corre mais rápido Não sei, eu começo a andar lá naquela outra Oh! Muito bom! Ah, mano, quer saber? Vamos lá, vamos para a altura Vamos ver se tem outro Mano, que... Que Worldbuilding diferente, cara? Porque, tipo, eu já vi vários locais, vários jogos que trabalham assim Ah, desidificação... Não tem... Desidificação, não tem água, não sei o que, não sei o que lá Só que assim, a forma que está sendo feita aqui É bem diferente do comum O que é isso, gente? O que é? Eu vou fazer isso aqui, por exemplo Aqui é o quê? Ah, eu posso me jogar Muito bom Tá bom, meu amiguinho Eu sei que você quer vir comigo, mas... Isso é muito estranho, mano Eu vou estar nervoso Ai! Aquela área que eu tenho que ir, Jesus Cristo Tem mapa? Ah, isso aqui foi um checkpoint ótimo Muito bom Mas agora eu vou ter que subir tudo de novo Compensação, pelo menos Eu estou mais ligado Deixa eu ver se tem um checkpoint ali em cima Pelo menos eu posso warp pra lá Pronto Pronto Tem algum checkpoint aqui pra cá, minha filha? Meu bem Hein? 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 Ó, Miley Ó, Miley Deixa eu acabar Não tem um checkpoint aqui em cima, não? Não tem um checkpoint aqui em cima, não? Não tem um checkpoint aqui em cima, não? Não tem um checkpoint aqui em cima, não tem um checkpoint aqui em cima ou não? Eu vou fazer o seguinte Como é que tem pra lá? Por que isso aqui está brilhando azul? Ah, é um checkpoint, poxa Agora sim Água Ah, são inimigos? São, muito bom Uau Bom, tem inimigos Ah, não consigo Isso tem coisa para trás Bem, acho que tem como subir aqui, não tem? Não, não tem Só de realizando Bom, melhor que nada, né? Consegui mais outro checkpoint aqui Ah, ele recuperou a minha vida Muito bom Então Eu acabei de descobrir Uma coisa louca E o fato é que Esses aqui Apesar de ser um prólogo Não é uma demo É Quase que um jogo completo Por isso que ele tem esse estudo troço aqui Ele é quase que um jogo completo Eu posso ir para onde eu quiser Eu não sei lhe dar com isso não, gente Eles não podem vir para a água Olha, tem um peixe aqui Você vai ver que ele vem para mim? Hein? Hein? Socorro Ih, olha Parece a Lara Croft Ela não respira, não? Deixa eu pegar isso Tem um inimigo aqui Ah, ele não consegue descer? Eu tinha apertado para bater Não consegue É Mano Agora que eu fiquei sabendo que isso aqui é um jogo completo Já está me dando nervoso Que eu não estou conseguindo acertar nada Não sei fazer nada Ele me jogou E falou Vai Que no caso Esse aqui não é um jogo completo Esse aqui é um prólogo Que a pessoa fez E aí tem tipo Mais cinco Uns cinco locais Não é fase, né? São cinco locais Que tem Que você pode explorar E É isso Você explora o que você quiser Só que assim Não estou pronto para isso agora não Então Quem sabe numa próxima Né? Tchau, tchau Tchau Tchau